No segundo episódio da série Educadores, a vida e a trajetória política do intelectual que ajudou a democratizar a educação no Brasil, Anísio Teixeira. A concepção dele é que sem educação não existe democracia e sem educação de qualidade muito menos. Interessava ter uma escola capaz de formar cidadãos capazes de discutir as questões do seu presente. Educadores, nesta sexta, 7 e 10 da noite, aqui na TVE.